Olá, amigos e amigas. Eu estou aqui no meu gabinete, acompanhada da nossa secretária de saúde, a Silvia Regina, acompanhada da Renata, que é a chefe da vigilância sanitária aqui em Pozo Alegre. Estou passando aqui para dizer a vocês que nós estamos fazendo um trabalho árduo para manter a nossa cidade em face da pandemia dentro de números razoáveis. Lamentavelmente, esses números vêm aumentando, em que pese Pozo Alegre, dentro do Estado de Minas Gerais, estar ainda numa posição privilegiada. No entanto, nós estamos percebendo que as pessoas estão relaxando quanto aos cuidados necessários à prevenção desse malefício que é o Covid-19. A nossa vigilância sanitária, que tem feito um trabalho excelente, a Renata está trazendo para mim aqui a fala de que as pessoas não querem mais seguir o remédio mais apropriado que é o isolamento social. Então, nós estamos andando nas ruas, estamos vendo as pessoas idosas sem necessidade, sem máscara nas ruas, estamos vendo as nossas crianças que deveriam estar em casa brincando nas ruas. Isso pode ser uma solução muito prejudicial para o futuro. Nós não queremos mexer no nosso decreto. Nós flexibilizamos o comércio, flexibilizamos a economia para que nós não tivéssemos o caos pelo sentido financeiro. Entretanto, a vida está em primeiro lugar. Se as pessoas insistirem em manter um procedimento que afronta as indicações estabelecidas no decreto, que afrontam aquelas recomendações para que possamos coibir a infecção pelo Covid-19, eu, lamentavelmente, terei que mexer no decreto e fazer um retrocesso. Nós não queremos isso. Então, nesse primeiro momento, eu, junto com a Silvia, junto com a Renata, estamos passando aqui para pedir que você tenha consciência, que você se preserve, porque entendemos que não tem documento que nós possamos escrever aqui que vá inibir você a não ser a sua consciência. Peço mais uma vez, se você não precisa trabalhar, fique em casa. Se você tem que sair na rua, use máscara. Você não deve ir em barzinho, ficar lá até de madrugada, como tem acontecido, porque, do contrário, teremos que fechar esse comércio dos restaurantes e dos bairros, o que nós não queremos, porque sabemos que vai gerar um desemprego. Mas a saúde, em primeiro lugar. É a Prefeitura de Pozo Alegre, buscando trabalhar pela prevenção da sua família e de todos que moram em Pozo Alegre região. Muito obrigado. Obrigado.